Fala pessoal, mais do canal, PAK Studios, e hoje vamos fazer uma review de um dinossauro aqui Bem famo, bem conhecido no mundo de Jurassic World, que muitas pessoas confundiram ele como se fosse um híbrido Mas não, ele existe, que é o Dimorphodon da Mattel Danger Pack da Epic Evolution Eu nem sabia que eu ia conseguir essa figura tão rápida assim, na verdade eu nem sabia que eu ia ter essa figura na verdade Eu queria agradecer a minha mãe por ter que comprar essa figura aqui, por ter que ir pro presente, foi Tá pessoal, então eu vou estar sabendo o preço, coisa assim, de outras coisas, tá Mas né, bora aqui pra review Bora primeiro tirar ele aqui da caixa, pra a gente poder analisar também a caixa, tá Aqui ó, pronto Aqui é bem fácil aqui Aqui ó Ainda não, tem aqui, outro aqui Aí, agora sim Dinossauro fora da caixa Agora vamos ver aqui a caixa aqui antes, tá Ó, aqui tem, temos o nome de Jurassic World Teoria do Caos Que seria a figura que foi lançou na época do Teoria do Caos, da série Temos Epic Evolution aqui, o nome de Morphodon Seria tipo, o nome disso aqui seria tipo, o pacote perigoso, o perigo pacote será, sei lá, seria, acho que seria assim Temos também aqui ó, a logo de interior do caos, tipo seria uma logo de pichação, coisa assim Temos aqui ó, um símbolo de água, só que não tem nada aqui, nada a ver aqui no fundo, que é tipo um lugar desértico, coisa assim parece Com uma estrada no deserto, coisa assim Então não teria nada a ver isso aqui, esse negócio de água, riacho Nada a ver Temos aqui o símbolo da Netflix Aqui é o da Mattel E é isso, vamos ver aqui atrás E aqui atrás não mostra muita coisa, só mostra aqui ó O meu aplicativo, Jurassic Facts Jurassic Facts Foi uma pessoa, eu tô meio doente, ok? Então vou fazer a review meio doente, meio doente com a voz meio, meio rouca, sabe? Continuando E temos isso aqui ó, que mostra os outros dinossauros Tipo, Postosucos, Listrosauro E o Gualong, o Dimofodon, que vamos fazer a review dele agora E o Bebê Apatossauro É E o S tem mais nada, aqui só tem umas informações que ninguém lê E só temos aqui ó, os nomes dele, o nome dele em outras línguas Tá? E é isso Vou deixar a caixa aqui de fundo Tá? E bora aqui fazer a review do Dimofodon da Mattel Ok pessoal? Bom, percebemos que ele é bem articulado Bem grandinho Nunca, não sabia que o Dimofodon era bem grande assim Bem maneiro, bem imponente seria também Na verdade, vou tirar aqui a caixa Pronto, agora sim Aqui ó, vamos analisar aqui a cabeça dele Aqui ó, a cabeça dele O Dimofodon não tem exatamente essa cabeça aqui Tem tipo uma cabeça mais, é mais quadrada, coisa assim Parece com T-Rex mesmo Acho que só fizeram um diferente aqui para não ser igual todos os outros antes Sabe? Quiser tipo inovar, sabe? Né? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Na boca dele aqui Tem aqui um pouquinho detalhado Abaixo aqui não tem mais nada muito detalhado E não tem tantos detalhes assim Assim Vamos aqui ó Vamos aqui ó Para as costas dele Tem um tipo de detalhes de penas, coisa assim Os protopenas Aqui ó Aqui temos essa tampa Aqui ó Aqui ó Aqui fica O código O código O código dele Que nos Jonsauros voadores é assim Com uma tampa assim para Em vez de ser um negócio diferente para Como aquele lá que puxava Mas para os Jonsauros voadores E alguns grandes também É assim Abrindo E aqui ó O código para quem quiser Põe ele no jogo Jurassic Facts Né? Temos aqui as asas dele aqui ó Que são bem Que até que é bem grandinha E detalhada até As mãos dele As garras Que não são pintadas Tem aqui a outra mão também Também não é pintada Aqui embaixo Aqui é pintado Embaixo é pintado por um Laranja Temos as patas aqui De baixo Que são os seus pés Que as garras também Não são pintadas E não tem tipo articulações Paradas São tipo reconjuntos Se mexe um mexe a outra Aqui ó E aí temos a cauda aqui Que é bem fininha Então seria tipo Bem fácil disso aqui se partir Bem fácil mesmo E aqui na ponta da cauda Que tem isso daqui Que até que parece tipo uma planta Que assim Uma Um pedaço de uma folha De uma De uma planta Que assim Não parece? É Vamos falar aqui agora da pintura dele A pintura Ele é assim todo Azul É tipo novo Ele é novo Oitenta por cento Assim azul Oitenta por cento Tudo esse azul escuro Aqui no rosto Tem esses detalhes em Beige Os dentes aqui são pintados O olho é pintado de uma cor amarela E aqui embaixo E aqui embaixo China as asas É laranja Como eu já disse Aqui tem um negócio das informações Tipo made in China Quando foi criado E aqui está dizendo que foi criado em 2021 Então já estavam planejando Isso já faz um bom tempo Já parece Aqui ó Matel e outras coisas E aqui temos O símbolo de Jurassic World Aqui numa das asas Agora vamos falar aqui das articulações dele Articulação Tem na boca Que abre e fecha Temos articulação na cabeça Que vai para cima Para baixo E gira também Bem Bem dura até Bem durinha Temos nas asas também Que mexe para todos os lados Gira Abre e fecha Você pode botar tipo Em qualquer posição que você quiser Se quiser tipo bota aí no chão Ele tipo ameaçado Coisa assim Ele meio ameaçado Tipo Ameaçando alguma Alguém Coisa assim Tipo para se atacar Tipo preparando para o voo também Vou fazer várias poses com essa figura aqui Várias poses A cauda não é articulado Tem uma Tipo uma Uma colagem Assim Mas não é articulado Isso aqui é só tipo para colar mesmo E como eu já disse aqui nas pernas aqui ó Em conjunto aqui a articulação nas pernas E é isso Vamos fazer aqui a parte que eu mais gosto Que seria a comparação de tamanho Vamos aqui ó Primeiro Com O Dimetrodon Ele tá meio sujinho O Dimetrodon Mas daqui a pouco vai dar uma limpada nele É porque eu botei em um lugar onde Onde acumula bem sujeiro então Algumas coisas já estão meio sujos Mas eu vou limpar eles Aqui ó O Dimetrodon obviamente é bem grande É tipo Não é tipo É grande Seria tipo mais robusto Vamos dizer assim Mais grande Em força Mais grande em Também um corporal seria Porque de uma forma não sai grande só por causa das asas Mas se tirar as asas Aí fica tipo Piquititito aqui Temos também O Cosmoceratops Aqui ó E o Cosmoceratops ainda é grande Ainda é maior Em tamanho corporal como eu disse É mais robusto Temos também O famoso Aquele que é espancado Por todos O Raptor Que o Raptor ainda é maior E quase ser em comprimento Tipo O De uma fodanha grande em envergadura Só que o O Raptor ainda é grande em comprimento Na verdade Quase o mesmo tamanho assim De envergadura e comprimento Ó Quase E por último Temos o A da última review Que foi O Carnotaur Temos aqui uma proporção bem absurda aqui entre os dois E é isso Não tem mais nada mais pra falar Falei tudo que a figura já tem E é isso pessoal E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E deixe nos comentários O que vocês acharam dessa figura Vocês comprariam essa figura Ou vocês comprariam tipo as outras versões do Dimofodon Hein? E é isso Até o próximo vídeo E tchau